A interação entre música e tecnologia na produção musical A interação entre música e tecnologia na produção musical tem sido uma parceria poderosa e transformadora. A evolução da tecnologia trouxe uma ampla gama de ferramentas e recursos que revolucionaram a forma como a música é criada, gravada, mexada e distribuída. Desde instrumentos eletrônicos até softwares avançados de produção musical, a tecnologia tem proporcionado novas possibilidades criativas e democratizado o acesso à produção musical. Uma das principais vantagens da interação entre música e tecnologia é a ampliação do leque de sons e texturas disponíveis para os músicos. Os instrumentos eletrônicos e os softwares de síntese sonora permitem a criação de sons inovadores e não convencionais, abrindo caminho para a experimentação e a exploração de novas expressões musicais. Além disso, a tecnologia facilita a manipulação e a edição precisa dos sons, permitindo que os músicos moldem e transformem suas composições de maneiras antes inimagináveis. Outra vantagem é a facilidade e eficiência na gravação e produção musical. Anteriormente, o processo de gravação era caro e complexo, requerendo um estúdio de gravação e equipamentos especializados. Com o avanço da tecnologia, é possível realizar gravações de alta qualidade em ambientes domésticos, utilizando computadores e interfaces de áudio. Os softwares de produção musical oferecem uma ampla gama de recursos, como mixagem, edição e automação, permitindo que os músicos tenham controle total sobre o processo criativo. Além disso, a tecnologia tem transformado a forma como a música é distribuída e consumida. As plataformas de streaming e download digital possibilitaram que os músicos independentes alcancem um público global, sem depender das grandes gravadoras. Isso abre oportunidades para uma maior diversidade de estilos e gêneros musicais, permitindo que artistas emergentes sejam descobertos e apreciados por um público maior. A tecnologia também proporciona interação direta entre músicos e fãs, criando uma conexão mais próxima e facilitando o compartilhamento e a promoção do trabalho musical. No entanto, é importante considerar alguns desafios e questões éticas que surgem com a interação entre música e tecnologia. A facilidade de manipulação e edição dos sons levanta questões sobre a autenticidade e a integridade da produção musical. É fundamental que os músicos mantenham um equilíbrio entre a utilização da tecnologia como uma ferramenta criativa e a preservação da essência artística e emocional da música. Também é necessário refletir sobre o impacto da tecnologia na experiência musical. Com o consumo predominante de música por meio de dispositivos digitais e fones de ouvido, a forma como a música é ouvida e apreciada pode ter mudado. A qualidade do som, a sensação tátil dos instrumentos musicais e a interação humana podem ser aspectos perdidos ou alterados na era digital. É importante valorizar e preservar a experiência musical em sua totalidade, levando em consideração tanto a tecnologia quanto os elementos humanos e sensoriais. Em conclusão, a interação entre música e tecnologia na produção musical tem proporcionado avanços significativos na forma como a música é criada, gravada, distribuída e apreciada. A tecnologia expandiu as possibilidades criativas dos músicos, oferecendo uma gama diversificada de sons e texturas. Além disso, a facilidade e eficiência na gravação e produção musical permitiram que mais pessoas se envolvessem na criação musical, independentemente de recursos financeiros ou acesso a estúdios profissionais. A distribuição digital e as plataformas de streaming trouxeram uma nova era de democratização da música, permitindo que artistas independentes alcancem um público global e tenham maior controle sobre sua carreira musical. Essas ferramentas tecnológicas também facilitaram a conexão direta entre músicos e fãs, criando comunidades e promovendo a interação e o compartilhamento de experiências musicais. No entanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e a autenticidade artística. Os músicos devem se esforçar para preservar a essência e a emoção da música, evitando que a manipulação excessiva dos sons descaracterize a sua expressão artística. A tecnologia deve ser uma aliada na ampliação das possibilidades criativas, mas não deve substituir a autenticidade e a conexão humana que a música proporciona. Também é importante considerar a qualidade da experiência musical em um mundo cada vez mais digital. Embora a tecnologia tenha proporcionado maior acesso à música, é essencial valorizar a riqueza sensorial da música ao vivo, o contato físico com os instrumentos musicais e a interação entre os músicos e o público. Preservar e apreciar esses aspectos da música contribui para uma experiência mais completa e enriquecedora. Em suma, a interação entre música e tecnologia na produção musical trouxe avanços significativos, proporcionando maior criatividade, acesso e conexão entre os músicos e o público. No entanto, é necessário manter um equilíbrio entre a tecnologia e a autenticidade artística, além de valorizar a experiência musical em sua totalidade, considerando tanto os aspectos tecnológicos quanto os elementos humanos e sensoriais.